E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Place E galera, eu tô aqui no PS4 com Naruto Shippuden, Naruto de luta Eu não sei nem o nome direito do jogo, porque são vários jogos em um Mas é o Naruto Ultimate Ninja Storm Trilogy E esse aqui é o primeiro, que ele é pequeno, vamos fazer aqui a batalha final pra ver o final do jogo Eu ainda não fiz, vamos lá então Não esqueçam de curtir o vídeo aí, se inscreve no canal, deixa um comentário e é nóis, vamos ver Naruto é foda, dá-se baiou Olha o Kakashi Sasuke e Naruto lutando lá no vale lá Com a estátua do Madara e do primeiro Hokage Sensacional Isso aí Você sabe o que, Naruto? Se você é um grande inimigo, você só se torna uma vez, 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 você só se torna uma vez Fatalha E não é verdade Se você, o poder seu corpo também pode ir. Você só se torna uma vez Mas é uma vez que você tem o meu poder Flu conseguiu Falou que ele pode sentir os pensamentos quando trocam alguns Chelsea Que está sentindo quando são dois grandes Shinobis E tá aí, Naruto e Sasuke, primeira grande luta deles, sensacional Lá vem o bichão Isso aí, agora ele virou a raposa Duas caldinhas ali da raposa, da Kyuub Vamos Naruto, Naruto Chin Isso aí, vai fazer qualquer coisa pra parar ele, não vai deixar ele ir pro Urochimaru não Pensando o que? Sensacional esse jogo, esse desenho, mano Isso aí é louco Isso aí, porrada Vamos arrebentar Naruto vs Sasuke Com a marca miserável, Naruto com a Kyuub Ganhar Tá, tá bom Eita, já tomei aqui na cara Não, apertei o botão errado Apanha Apanha Boa Vamos lá, Naruto Ah, não vai fazer nada não Apanha Lixo Toma Toma Vamos lá Recarrega o chakra Ah, eu quero fazer um ataque especial aqui Deixa, vai Não Não, miserável Ae Toma Socão Ae, boa Vamos ver o especial Rasengan Rasengan Já ganhei? Não, não ganhei não Essa senhora, mas esse Rasengan aqui foi um animal Ai, apanha Eita, diacho Apanha Eita, agora eu que tomei um couro Não vai usar o Shidori não Ae, boa garoto Deu um pau Naruto Uzumaki Deu um pau no Sasuke E agora vamos ver o videozinho Acho que provavelmente do final, né Esse jogo aqui Tava em promoção na PSN Ele é todo assim De luta Com uma exploraçãozinha na cidade Pra pegar algumas coisas Mas tudo missão de luta De correr Bem legal Bem divertido É Naruto, né Naruto é foda Vamos terminar isso Essa batalha Shidori Rasengan Hmm Sasuke Sensacional. Naludo, eu... É, tá atrasado. E lá vai o Sasuke atrás do Orochimaru, atrás de força, pra vingar do Itachi, do irmão dele. E assim acaba praticamente a história do Naruto, né, do desenho, quando ele é pequeno, né, depois pra virar o Naruto Shippuden. Ele vai treinar com o Jiraya, pá, mas é sensacional. Um desenho aí que vale muito a pena assistir. E o jogo foi muito divertido de jogar. E como tem os três jogos, né, agora parti pro próximo. Tô louco. Vamos ver o que mais vai acontecer. Vila oculta da folha. Ó o Jiraya. Tsunade e a Hokage, a quinta. E tá aí Naruto. Puto da vida. Querendo ficar mais forte. Ero Senin. Senin pervertido. Tem alguma coisa importante pra falar pra ele. Vai ser estudante dele. Em três anos. Três anos vai tornar ele um excelente shinobi. Ero Senin. Ero Senin. Ero Senin. Ero Senin. Ero Senin. Ele foi pro Ojo Maru porque ele quis. Ele não vai mudar de ideia. Não importa o que você faça. Ero Senin. Ero Senin. Ero Senin. Ero Senin. Ero Senin. O que aconteceu era pra acontecer. Vamos seguir em frente. Ero Senin. Ero Senin. Ero Senin. Ero Senin. Ero Senin. Eu continuarei um tolo pelo resto da vida. Ero Senin. Ero Senin. Ero Senin. Ero Senin. Ero Senin. Esse é o Naruto. Zika do Pântano. O que é isso? É, vai treinar sério agora! Isso aí! E nessa época ele ainda não sabe né, que o quarto Hokage é o pai dele. Sensacional! Espetacular! E tá aí, acabou o jogo. Pra variar tá lá comendo ramen. Muito louco mano, vale a pena o joguinho do Naruto hein? Da hora, nunca tinha jogado não. Vou jogar agora o Naruto Shippuden. E depois o Ultimate Storm 2, lá Shippuden 2, sei lá como é o nome. E também tem, que veio no combo, o Horoji do Boruto. Também vou jogar depois. É sensacional! Então não esqueçam de deixar o like aí no vídeo. Se você gostou dessa luta aí do Naruto, quer ver mais lutas aí do jogo do Naruto. Deixa um like aí, deixa um comentário, se inscreve no canal se você não tá inscrito. É nóis mano! Valeu pessoal, até a próxima! Falou! Tchau! Tchau!